Esse é gaúcho genuíno mesmo, na praia de bombacha, tomando chimarrão. Que que serve você, gaúcho? Que que serve você? Dá a garrafa aí. É um gaúcho. É parável. vai barbaridade esse é gaúcho mesmo vem pra praia de bombacha é gaúcho cuidado com o café tá acesa? tá com a luz acesa